E aí, Carlos aqui. Hoje eu trouxe aqui rapidamente mais uma dica entre cordas, dica rápida que vai valer muito a pena pra você colocar no dia a dia aí, na prática, no estudo do violão. Vou trazer duas maneiras simples, rápida, pra você conhecer o braço do violão, ou seja, o braço do instrumento. Você memorizar as notas enquanto solta, né, corda solta, ou enquanto você aperta também as notas nas casas, beleza? Então é isso. Hoje eu vou trazer duas maneiras bem simples pra você colocar em prática e começar a conhecer, por vez, o nome das notas no braço do instrumento, beleza? Vamos lá pra gente. Então se você quer ser um bom músico, se você quer fazer um bom solo, pra você não caminhar no escuro, você precisa conhecer o nome das notas. E a gente vai ver isso na prática hoje. Bom, pessoal, como eu já disse, o dica entre cordas são dicas rápidas pra você colocar em prática. E outra coisa, muitas pessoas acabam aqui pulando essa etapa e não dominando essa simples dica e depois passam apuros, né? Porque estão fazendo solos, memorizaram ali um shape de uma escala e estão tocando riffs, enfim, tudo decorado. Se você perguntar um nome, eles não sabem. Então pra que você não passe por isso, vamos estudar aqui rapidamente. A primeira dica que eu vou te dar é memorize o nome das cordas soltas. Então vale ressaltar também que as cordas do violão é contada de baixo pra cima. Então vamos seguir essa ordem. Se tocarmos solta a primeira corda, vai ser a nota Mi. A segunda vai ser a nota Si. A terceira anota Sol. A quarta corda solta anota Ré. A quinta corda solta anota Lá. E a sexta corda solta Mi. Então você decora isso. Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Uma dica. Vai tocando e falando o nome das notas, beleza? Até que isso fique automático. Então a gente vai partir desta nota que nós já temos. Qual nota que nós já temos quando tocamos a primeira corda solta? A nota Mi. Exatamente. A partir então, a segunda dica é o seguinte. Nós vamos partir memorizando na ordem ascendente. Ou seja, na escala cromática. Se nós temos a nota Mi, qual é a próxima nota? A nota Fá. Então vai ficar assim. Quando eu pressionar a primeira casa, na primeira corda, eu vou ter a nota Fá. É assim sucessivamente. Fá sustenido, Sol, Sol sustenido. Hoje nós vamos trabalhar até a quinta casa e a nota Lá. Olha que legal. Agora vai combinar o som. Após o Lá vem o Si. Olha lá. O Si solto. Depois temos a nota Dó. A nota Dó sustenido. A nota Ré. A nota Mi. E na segunda corda, até na quinta casa, nós temos a nota Mi. Depois vamos ter a nota Sol na terceira corda solta. Sol sustenido na primeira casa, na terceira corda. Vamos ter o Lá, vamos ter o Lá sustenido, vamos ter o Si e vamos ter o Dó aqui. É na terceira corda, na quinta casa. E assim vamos sucessivamente, continuando na ordem ascendente. Não é isso? Depois vamos partir aqui para a quarta corda solta. Vai ser a nota Ré. E na primeira casa, na quarta corda, nós vamos ter o Ré sustenido, o Mi, o Fá, o Fá sustenido e o Sol aqui, na quinta casa, na quarta corda. Seguindo, então, quinta corda solta, nota Lá. Lá sustenido. Si. Dó. Dó sustenido. Ré aqui, na quinta corda, na quinta casa. Seguindo, na sexta corda, solta o Mi, nota Fá, nota Fá sustenido, nota Sol, nota Sol sustenido e nota Lá. Então, faça isso. Vai tocando e falando o nome das notas, beleza? Eu quero fazer uma série aqui só de dicas para você memorizar o nome das cordas do violão, beleza? E coloque em prática e fique atento para mais dicas entre cordas aqui no canal. Então, vamos repetir novamente? Olha só. Fá sustenido, sol sustenido, Lá. Si, Dó, Dó sustenido, Ré, restenido, Mi. Sol sustenido, Lá sustenido, Si, Dó. Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Sol. Lá sustenido, Si, Dó sustenido, Ré. Mi, Rá, Fá sustenido, Sol, Són sustenido, Lá.